Voltamos com o economista e ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas. Nós estamos conversando sobre o Fórum Econômico Mundial de Davos, que vai ter a participação do Brasil e do presidente Jair Bolsonaro. Interrompemos o bloco anterior, falando sobre essa questão, e agora retomamos esse bloco com este tema. Como que o senhor vê a participação do presidente Jair Bolsonaro nessa estreia internacional, em eventos internacionais, o discurso do presidente é muito esperado? Muito esperado e é um momento muito importante para o Brasil e para o novo governo. Nós temos um novo governo com novas propostas, com novas ideias. Foi uma eleição que mudou. As eleições são boas para isso, né? A democracia é boa porque ela é a alternância. A alternância de poder. Então, depois de um certo número de anos, com um direcionamento, passamos a ter outro. Então, nós temos uma coisa nova, uma novidade. Então, é muito importante. E o Brasil está chamando muito a atenção. Então, é uma economia importante, está entre oito ou nove maiores economias do mundo. É um país que tem de renda média, que tem uma posição importante política e econômica no mundo. E atravessou uma recessão profunda nos últimos quatro anos, três ou quatro anos. Então, está se recuperando. E é um momento de mudanças, né? O novo presidente, o presidente Jair Bolsonaro, o governo dele promete, é um governo reformista, reforma da Previdência, isso e outras reformas importantes, reforma tributária, se defronta com dois, se defronta com um problema fiscal complexo que tem, a meu ver, duas dimensões são as mais importantes. Uma é o problema das dívidas dos estados. A situação financeira dos estados, das finanças públicas dos estados brasileiros é muito ruim, é muito problemática. Isso é um problema, é uma questão que o governo federal vai ter que atacar e tratar, enfrentar isso. A outra questão é a questão que a gente dá o apelido geral de Previdência. Embora ali na Previdência nós tenhamos quase um quarto daquilo, quase não, cerca de um quarto daquela questão é a assistência social que está embutida na Previdência, que entre nós foi feito assim mesmo. Não é fraude, não. Fraude tem, o governo Temer já estava, inclusive, atacando esse problema de fraude e o governo atual continua. Fraude tem, mas não é o problema. Os déficits decorrem dos programas assistenciais. Para isso, aliás, que se criou a contribuição social sobre o lucro líquido, para isso se criou a COFIS e é para cobrir isso. Então, é um problema. Agora, esses temas sendo abordados pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, lá em Davos, na Suíça, também dão uma sinalização para os investidores estrangeiros que o Brasil está passando por essas mudanças, o governo pretende fazer essas reformas para atrair esses investimentos. É exatamente isso. Quer dizer, a grande relevância que tem é que há uma mudança e um propósito, um governo novo eleito pelo voto, quer dizer, com a legitimidade do voto popular, se propõe a enfrentar a questão fiscal brasileira. Isso é fundamental, porque com o regime de estabilidade fiscal que nós venhamos a estabelecer daqui para frente, a taxa de juros cai, o custo de capital cai, o investimento sobe. É muito importante. Não é só para os investidores estrangeiros, é muito importante para os empreendedores, para os investidores brasileiros. Uma outra questão que vai ser apresentada, até para quem nos assiste aqui na TVNBR, é o aumento da participação do comércio internacional no PIB brasileiro. A ideia defendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, é essa participação sair de 22% para 30% até 2022 e isso vai ser apresentado no Fórum Econômico Mundial justamente na perspectiva de, estamos fazendo uma reforma administrativa, vamos enxugar o Estado, vamos fazer reformas e queremos esses investimentos aqui no país. Exatamente. A questão fiscal, como eu disse, ela tem dois pilares fundamentais. É a questão do assistencialismo, vamos dizer, a questão da Previdência, para dar um nome genérico, e a questão da dívida dos Estados. O resto é uma coisa mais, digamos, localizada, mais coadjuvante. Protagonismo são esses dois pilares. E o outro é o aumento, a abertura comercial brasileira. E é muito importante para a produtividade brasileira. menos, talvez, do que obter contrapartidas para exportações brasileiras, que é muito a visão mais protecionista do próprio governo americano atual. Não, eu quero contrapartida, abrir o mercado para... Isso é importante, evidentemente é, não pode, os especialistas demonstram que não se pode abandonar essa parte, mas para nós, o Paulo, é fundamental para a produtividade. Nós, muitas vezes, obrigados a usar o produto nacional, o produtor brasileiro, ele perde produtividade, ele perde... A abertura econômica, ela... Ela é importante para isso. Eu vejo ela como fundamental para a produtividade. A nossa produtividade tem andado muito amarrada e é preciso soltar ela. Então, esse é o momento também, quer dizer, de apresentar isso no Fórum Econômico Mundial. Ele vai apresentar o programa de governo dele, que é o programa econômico, mas eu repito, o Fórum Econômico Internacional de Davos, ele vai além. Ele é um fórum econômico e político, tem toda... Eu vejo com essa dimensão que ele tem. Economia e política diretamente ligada, né? Exatamente. Hoje ele mexe um pouco com o que eu ousaria chamar a economia política do planeta. Você tem a teoria econômica, tem a política econômica, suas medidas, e tem a economia política da política econômica. Porque a política econômica, ela cria disparidades, quer dizer, a abertura comercial, por exemplo, ela favorece a população como um todo, a produtividade como um todo, a economia como um todo. Mas o ganho per capita é pequeno. Enquanto que os setores que serão prejudicados, eventualmente, por uma competição maior do exterior, a perda, o prejuízo em termos nacionais é pequeno. Mas o prejuízo per capita é muito grande. São poucos os que se aproveitam. Então, a capacidade de mobilização contrária é maior. Então, há uma economia também no planeta, existe isso. Perfeito. Tanto que essa reação do governo americano hoje, os próprios desdobramentos políticos nos Estados Unidos, a eleição de Donald Trump, tem tudo a ver com, digamos assim, essa competição de produtos importados na economia americana. Ou seja, um momento importante, um momento decisivo nessa questão econômica e política, uma expectativa em relação ao Foro Econômico Mundial. Eu entendo que o presidente, ao que eu sei, a notícia é de que ele vai fazer o discurso de abertura. O discurso de abertura este ano será do presidente Jair Bolsonaro falando sobre o Brasil. Eu nem vou dizer sobre a economia brasileira, falando sobre o país. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco nesses esclarecimentos. Estamos chegando ao fim de nossa entrevista. Quem conversou com a gente foi o economista e ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas. Como eu falei, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês na NBR, conversando sobre os temas nacionais relevantes. A entrevista foi sobre o Foro Econômico Mundial, edição de número 49 do fórum, ocorre nesta semana em Davos, na Suíça. Mais informações sobre o fórum e a participação do Brasil você pode conferir em nossa programação aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E agora fique com imagens de Davos nos Alpes Suíços. Música 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 Legenda Adriana Zanotto